Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite especial, mas antes eu gostaria de lembrar que na próxima semana, na segunda-feira agora da semana que vem, nós vamos começar um propósito muito forte e muito abençoado, um propósito para abençoar grande e poderosamente a sua vida, que será as sete noites da limpeza espiritual, a bíblia fala que Namã, ele tinha uma maldição na vida dele, ele tinha um problema muito grave na saúde dele, que era uma maldição, mas quando ele obedeceu a orientação do homem de Deus, Deus limpou Namã, Deus purificou Namã, Deus curou Namã, Deus tirou aquela maldição da vida dele e o propósito que foi passado para ele fazer é que ele tinha que mergulhar sete vezes no Rio Jordão, Deus usou a água como um instrumento e um milagre aconteceu, então a partir agora da próxima segunda-feira, segunda-feira agora da semana que vem, eu estarei aqui já realizando a primeira oração, serão sete noites que eu vou orar muito, mas muito forte para que Deus tire a maldição da sua vida, assim como Deus, ele usou a água como instrumento, então você também, a partir da segunda-feira, da próxima segunda-feira, você vai sempre deixar todos os dias, todas as noites, a água preparada para eu orar, pedir a Deus para abençoar e depois você fazer uso dessa água, então esse propósito começa agora, na segunda-feira da semana que vem, nessa segunda-feira agora da semana que vem, eu estarei aqui na oração da noite, aqui nesse horário, já realizando a primeira oração, serão sete noites, foram sete mergulhos que Naman deu, então serão sete noites que eu estarei orando aqui, muito forte, para que Deus limpe a sua vida de toda maldição, se você não é um inscrito, já se inscreve agora no canal, para não perder as orações, clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se, e acione o sininho para você ser notificado e não perder as orações, segunda-feira da semana que vem, nós vamos começar esse propósito, agora nessa segunda-feira, nós vamos agora então já nos preparar, vamos orar agora aqui nessa noite, eu vou orar para Deus abençoar você e vamos nos preparar para a próxima segunda-feira da semana que vem, vamos falar com Deus Senhor nosso Deus e Pai amado é no nome do Senhor e Salvador Jesus, que agora nós unimos a nossa fé, para a nossa oração da noite especial, e aqui estamos juntos meu Pai, eu e essa pessoa, juntos buscando a tua presença nessa noite, juntos buscando a tua bênção, o teu poder, depois de um dia de lutas, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de tantas coisas que aconteceram, estamos aqui te buscando, e em nome de Jesus Senhor Jesus, antes de orar por essa pessoa propriamente dita, eu quero orar meu Pai, pelo nosso propósito, que vamos começar na semana que vem o nosso propósito, que vamos começar na segunda-feira Senhor, aonde estaremos realizando aqui as sete orações da limpeza espiritual, as sete noites as sete noites, que vamos estar orando para o Senhor, limpar o teu povo de todas as maldições então, prepara o coração dessa pessoa que essa pessoa, meu Pai que nada atrapalhe ela de começar esse propósito na segunda-feira de participar das sete noites aqui junto e ser abençoada pelo teu poder então, venha preparar o coração dessa pessoa porque da mesma maneira que Naman ele mergulhou no Rio Jordão sete vezes e a maldição saiu da vida dele a mesma coisa o Senhor vai fazer a partir da segunda-feira da semana que vem quando vamos começar a nossa primeira oração e agora eu peço por essa pessoa, meu Pai que está passando por uma luta por um problema essa pessoa que hoje teve muitas dores de cabeça muitas chateações passou nervoso essa pessoa, meu Deus que está muito preocupada mas em nome de Jesus nessa noite o Senhor estará derramando o teu poder sobre ela e aquilo que ela não resolveu e aquilo que ela não resolveu no dia de hoje amanhã ela vai resolver o Senhor vai cuidar da situação dela, meu Pai pois está escrito na tua palavra que aqueles que buscam ao Senhor o Senhor os abençoa até enquanto eles estão dormindo então meu Pai prepara o coração dessa pessoa que ela durma bem que ela tenha uma noite abençoada e amanhã será outro dia esse que trabalha durante a noite esse que às vezes trabalha num hospital numa empresa numa firma esse que é um é um vigilante noturno um policial esse que é um porteiro de um prédio enfim essa pessoa que trabalha a noite que ela tenha uma noite abençoada e que o Senhor proteja ela aqui estão os pedidos de oração meu Pai que o teu povo deixa nos comentários do canal então visita cada pessoa que deixa o seu pedido e abençoa com o teu poder no nome de Jesus Cristo meu Deus meu Pai e meu Salvador abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus cuida deles pois eles têm nos ajudado muito aqui no canal eles têm compartilhado as orações e têm ajudado bastante então abençoa a todos os sustentadores no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus nós entregamos essa noite nas tuas mãos e eu tenho a certeza de que o Senhor já está abençoando em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo repita assim comigo meu Deus e meu Pai eu coloco a minha vida nessa noite nas tuas mãos em nome de Jesus agora respira fundo isso agora diga graças a Deus graças a Deus nós então colocamos a nossa vida nas mãos de Deus nessa noite e eu tenho a certeza que Deus Ele já está abençoando a você agora você deve se preparar para o nosso propósito que vamos começar segunda-feira da semana que vem você deve se preparar porque a partir da segunda-feira da semana que vem aqui nessa oração da noite aqui nesse horário nós vamos começar as sete noites as sete noites da limpeza espiritual então você deve deixar preparado uma garrafa com água um copo com água ou uma vasilha com água tanto faz porque a água ela foi um instrumento que Deus usou para curar para tirar a maldição que estava na vida de Namã então quando nós oramos e pedimos para a pessoa preparar água para a semana que vem nós estamos fazendo algo que é da Bíblia que é da palavra de Deus então você deve se preparar segunda-feira da semana que vem nós vamos começar as sete noites da limpeza espiritual se você não é um inscrito ou uma inscrita já se inscreve agora olha se inscreve agora clica no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se para você não perder as orações acione o sininho tem um sininho aqui esse sininho serve para avisar você quando a gente está orando aqui então clica nele todas as notificações aproveite também e compartilhe essa oração que você acabou de ouvir agora com todos aqueles que você conhece com seus grupos no whatsapp no telegram no instagram compartilhe essa oração e para mostrar a sua gratidão não esqueça sempre de dar o seu like eu vou ficando por aqui amanhã eu vou estar de volta aqui no mesmo horário para mais uma oração da noite especial fica com Deus tenha uma excelente noite e aí e aí Legenda Adriana Zanotto